Ah, me larga! Por favor, meu filho é apenas uma criança, deixa ele ir embora com a mãe! Mano! Veja que você tá dormindo, filho. Você vai fingir também, papai? Sim, filho, faça igual ao papai, não se mexa. Traga uma mana e vamos embora. Tamo atrasado pro almoço. Papai, papai, acorda, papai, ele já foi embora. Acorda, papai, ele já foi embora. Papai! Eu juro que aqueles seis assassinos vão pagar com a morte. Venha. Não, não chore mais, Julinho. E o José vai cuidar de você. Eu quero o papai. Seu pai está descansando. Eu... Eu vou cuidar de você e depois venho buscar ele. Vamos embora, vamos. Eu vou cuidar de você. Eu estou cuidando. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Amém. 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 Amém.